Oi pessoal, hoje o passeio vai ser afro, vai ser pela cultura negra e a gente tá saindo do centro, acabou o centro, pra Samauá em frente é o bairro da cultura afro e a gente tá aqui no Morro da Conceição. E aqui é tudo bonitinho assim, olha só que gracinha, meio selarão né, capoeira, lara de vinho e vamos subir, olha só pra quem quiser saber, olha esse prédio que vem tradicional aqui atrás de mim, tá vendo? Atrás dele, do lado dele está o Museu do Amanhã, então só pra vocês saberem onde é, olha que gracinha, ninguém precisa soar com medo, porque aqui é tudo tranquilo. Pra subir aqui, o coração tem que tá bom e o pulmão também. Olhem só os postes, todos de época, todos iguaizinhos. Forte da Conceição. Forte da Conceição. Gente, não tenham preconceito, porque isso aqui não é comunidade, e aqui é cultura, cultura afro. Eu vou mostrar pra vocês a placa que tá ali, a placa turística. Fortaleza da Conceição, concluída em 1718, depois da segunda invasão francesa em 1711. Olha aqui como estamos perto da Praça Mauá, aquele prédio ali grandão da Praça Mauá, a Praça Mauá tá logo ali, o Museu do Manhão. Só que lá embaixo. Olha ali os outros prédios do rio e o pôr do sol lindo. Aqui está a Fortaleza da Conceição. E olha ali a Praça Mauá, a Praça Mauá e a ponte. Depois de rodar o morro, nós chegamos à Pedra do Sal. O mar diz que o mar vinha até aqui e essa escadaria foi feita pelos escravos, pra facilitar a subida lá, onde deslibavam o sal, que era um escambo. Pedra do Sal, neste local o sal era descarregado das embarcações que a portavam nas proximidades. Passou depois a ponto de encontro de sambistas, que trabalhavam como estipadores. Essas pedras foram esculpidas à mão pelos escravos, sem instrumentos sofisticados. E aqui também eles subiam com o sal, lá pro morro. O que é o quê? Onde o sal era armazenado. O samba geralmente acontece de sexta a segunda-feira, a partir das 19 horas. Mas ele fica realmente bom por volta das 22 horas. São várias rodas de samba e a catraca é livre. A pedra do sal, essa pedra esculpida aí, ela acaba virando arquibancada. E tem barraquinha de tudo, barraquinha de bebidas e também de petiscos. E aqui chegamos ao Largo da Prainha, que tem o famoso Angu do Gomes, patrimônio cultural. E ali tem uma estátua. Vamos chegar mais perto pra saber o que é essa estátua? Gente, o Angu do Gomes, ele existe desde 1955. É um patrimônio cultural do Rio. E aqui essa estátua, ela é de Mercedes Batista, que foi uma dançarina afro. Ela introduziu a dançar afro no Brasil e foi a primeira mulher negra a dançar no teatro municipal. E ali, naquela esquina ali, uma ruazinha que vai até ali na frente, nós temos a Pedra do Sal. E ali, tudo isso aqui é reduto do samba. Tem muita roda de samba aqui. E olhem ali aquele prédio, estão vendo? Logo ali, está a praça uma lá. Fechamos a plaquinha aqui bem escondidinha, mas ó, circuito dos negócios tradicionais, criado em 1955. Vem o Fama com suas diversas barraquinhas de Angu pela cidade. O restaurante foi inaugurado em 2008. Olha, gente, está em ponto do Gomes ali, na primeira esquina, que nem é uma rua. É uma ruelazinha, pequenininha, bem familiar. A gente encontra aqui uma marcação do Bandeira do Brasil e ali a famosa escada, que está instagramável e quase tão famosa quanto a escadaria Celeron. Vamos lá? Tudo isso vai dar acesso ao Morro da Conceição, faz parte desse complexo todo. E ali no final da rua, está a escada. E aqui é o Cais do Valongo. Nessas pedras aqui, escravos foram comercializados. Ali está o porto, hoje. E aqui, durante as obras, foi descoberto umas ruínas aqui do Cais do Valongo.